Meus irmãos, o grande objetivo do momento da igreja é viver uma vida santificada. O grande objetivo do momento é viver uma vida, irmãos, pura. Uma vida que não é misturada. Tem muito crente misturado, cuidado crente. Porque mistura aqui dentro a gente não vai aceitar não. Tem muito crente misturado, irmãos. Por um lado, quer servir a Deus e pelo outro não quer. Mas na inconsciência dele, ele diz isso, porque para ele, ele está como se estivesse vivendo e agradando a Deus. Entendamos que o bom combate, meus queridos, Deus, na verdade, nada mais é do que a guarda de uma vida santificada. Quando eu luto para conservar aquilo que eu tenho, é porque eu estou querendo conservar a vida minha santificada diante de Deus. Porque primeiro, a orientação bíblica que nós temos é justamente esta. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, pessoas que estão vivendo desordenadamente, que não estão guardando esta palavra. Eu não posso julgar aqui e dizer que esta é salva e aquela não é. Eu não posso fazer isto. Mas uma pessoa que não tem prazer em guardar esta palavra, eu não posso acreditar que esta pessoa tem uma experiência com Deus. Eu não posso. Porque uma pessoa que deseja viver uma vida santificada, ela tem o prazer de servir a Deus de todo o coração. Se você chega para ela e mostra pela palavra, não é pela boca de um líder, é pela boca de um pastor, pelo que escreveu o teólogo fulano de tal, mas pelo que está escrito, ela diz, até hoje eu estava fazendo isto errado. Mas hoje você me mostrou o certo e a partir de hoje eu o farei e viverei por ele. Aquele que é santificado quer dia após dia moldar a sua vida nos padrões deste livro. É por isso que eu disse no começo que ela é pérola de grande valor. Porque quem entende o valor que ela tem, se deixa encantar pelos efeitos da sua glória. Meus irmãos, a Bíblia não é um livro morto. Não é um livro de letra morta, não. Este livro tem vida. E a sua vida é operacionalizada nos nossos corações. Vivamos uma vida santificada. Porque é para isto que nós estamos aqui a guardar a palavra. E devemos viver porque entendemos o que ele fez por nós. E para que possamos estar diante dele, é preciso sermos crentes. Para estar diante dele no porvir, aqui eu entro na questão escatológica, tem que ter santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Aquele que nasceu de Deus, não pratica habitualmente atos pecaminosos. Paulo, preocupado com isto, no final da sua epístola, na segunda epístola aos corintios, Paulo provoca os corintios a ver se eles realmente têm essa percepção de santidade. Verificais no vosso coração para saber se realmente vocês estão servindo a Deus. Para sermos práticos, irmãos. Irmãos, se você está mentindo aí todo dia, de manhã, de tarde, de noite, examine aí seu coração para ver se você é crente. Se você está olhando na internet aí, fotografias indecentes, todo dia aí, verifique o seu coração se você realmente teme a Deus. Crente, se você está usando de má fé, praticando atos de compra e já predisposto a não pagar, verifique aí se você é crente. Porque o crente quer viver honestamente, irmãos. E o crente quer ser honesto diante de Deus e diante dos homens também. O crente quer ser uma pessoa irrepreensível. me defina o crente, pastor. É uma pessoa irrepreensível, que ninguém pode acusá-lo de nada. Alguém pode acusar até o crente, dizer que ele ora muito alto, que ele canta muito alto, que ele prega coisas assim que são absurdas, mas ninguém pode reprovar o crente nas suas ações. Porque se alguém que não é crente reprova o crente nas suas ações, tem alguma coisa errada, irmãos. Tem alguma coisa que está maculando aí a tua vida. E eu digo isto, irmãos, aqui nesta noite, não é para humilhar ninguém, não. Eu não estou aqui querendo humilhar ninguém, não. Eu sou homem e estou passivo de cair em algum delito. Oro a Deus para que não. E oro a Deus para que você aprume a sua vida também. Eu faço questão de dizer isto para você como um ato exortativo de quem tem cuidado de vós. Porque, filhinhos, já é última hora. E o Senhor está às portas. E o rápido da igreja está na iminência de acontecer. O dia do arrebatamento está próximo de ocorrer. E só vai ser transladado desta vida para outro quem estiver com a vida no altar. Pessoas que estão nus diante da presença de Deus não alcançarão o impacto da volta gloriosa do Senhor. Aqueles que não estão vigilantes na presença de Deus não estarão atentos para este momento. Por isso, hoje a noite é noite de correção e noite de aprumação de caminho. Sinspim! E aí é é